Olá pessoal, está no ar o Agora News, aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. E a notícia é sobre o filho do cantor Lucas Lucco e da influenciadora Lorena Carvalho, que está com dois meses de vida. Segundo a influenciadora, o diagnóstico de seu filho é que ele está com um canal lacrimal de um de seus olhos obstruído e está com muita secreção. Ela falou que foi orientada pelos médicos e tentou resolver o problema com massagens no olho, mas não obteve resultados. Lorena levou seu filho ao oftalmologista e terá que entrar com antibióticos para o tratamento. Ela disse assim, abre aspas, gente, estou super chateada, estou triste para falar a verdade. Segundo ela, o problema é bastante comum entre os bebês. Ela também falou que a medicação será ministrada no bebê, abre aspas, Infelizmente eu vou ter que entrar com antibiótico via oral, antibiótico um pouquinho mais forte para melhorar, fazer massagem no dúctido, dar o medicamento para que se Deus quiser o olhinho dele melhorar. Então gente, essa foi a notícia sobre o filho do cantor Lucas Lucco. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Até o próximo e tchau tchau.